Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é um dia muito especial, porque hoje é dia de entrevista. Hoje eu estou aqui com a Graciele, consultora de alimentos, especialista em negócios de alimentação, que está aqui com a gente hoje para falar um pouco da sua carreira, das suas experiências, e inspirar você, que é um profissional da área de alimentos e que atua aí com a consultoria. Tudo bem, Gracie? Oi, Mayara, tudo bem? Tudo jóia. Primeiro, quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, de poder dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para o nosso canal. É um prazer sempre poder falar com você, acompanhar aí o seu trabalho, saber o quanto que você tem crescido. Eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar aí nas suas histórias. Fiquei muito feliz por ter sido convidada por você, fiquei bem feliz. Que bom! A gente vai começar do princípio, do início da sua carreira, para conhecer um pouco da sua trajetória profissional, tá? Tá bom! Quero saber, a galera que está assistindo aqui quer saber qual é a sua formação, quando você se formou e por que você escolheu essa área para se formar. Como que foi essa escolha da profissão? Então, eu sou nutricionista, eu tenho 14 anos de formado, formei em 2007, 13, 14, formei em 2007. E como que eu comecei? Eu achava que eu queria clínica, tipo, eu formei para clínica. E no meu último, no meu estágio final, eu me apaixonei pela produção, na verdade, pela minha mentora, minha nutricionista que me ensinou a produção, ela me fez apaixonar pela produção. E eu atuei, comecei, meu primeiro emprego foi na produção. Olha! Foi numa cozinha industrial, que eu era estagiária dessa nutricionista, e abriu em Goiânia, e abriu em Anápolis, e eu vim assumir a unidade aqui de Anápolis. Então, e nesse meio período eu fazia produção, aí depois eu peguei merenda escolar, e eu fazia consultório também, tudo ao mesmo tempo. E eu me apaixonei mesmo, e eu descobri que eu não queria clínica, que clínica não era para mim, que eu não aguentava esperar, que eu não consigo esperar, eu tenho um pouco de falta de paciência. E ao mesmo tempo que eu fazia restaurante industrial, eu já tinha alguns outros restaurantes, que não eram bem uma consultoria formada, não era uma empresa, igual eu tenho hoje, mas eu já tinha uma consultoria, desde o início. E lá eu descobri o papel de nutricionista em consultoria, porque há 14 anos atrás não existia consultora de alimento. Então eu fui me descobrindo e fui aprendendo a ser uma consultora, na verdade. Mas eu não tinha empresa, eu fazia essa, fazia umas outras empresinhas e tal, e foi assim que foi o meu início. E quando que você começou a atuar como consultora mesmo? Que você se viu consultora? Não, agora eu estou atuando como consultora. Você chegou a perceber isso, assim, agora eu quero ir para essa direção? Ou foi acontecendo? Foi em 2018, foi quando eu fiz o curso aqui em Goiânia, Goiânia, que eu conversando com vocês, eu falei, gente, eu tenho que me assumir, eu tenho que montar uma empresa, eu tenho que, porque já tem bastante tempo que eu estou na área, eu já sou bem conhecida na minha cidade, mas não, eu vou montar uma empresa e eu vou ter a empresa de consultoria. E, assim, me abriu muito os olhos, sabe? Aquele olhar de operação saiu da minha cabeça. Não, eu vou além da operação, eu preciso ir além de operação. Olha que legal! E como que você conheceu a gente? Foi já no curso? Foi antes da imersão aí em Goiânia? Como que foi essa experiência? Eu conheci vocês pela internet, acho que foi Instagram, Facebook, e eu estudei um pouco a sua vida, lógico, e, assim, eu falei, é, uma boa pessoa para me ajudar a tomar um norte para a minha carreira. Então, para eu seguir mesmo. E hoje você tem a sua empresa de consultoria, está atuando aí, qual a sua região aí que as pessoas podem te contratar, que você cobre aí com a sua empresa? Então, hoje eu moro em Anápolis, a minha empresa fica em Anápolis, chama GB Segurança Alimentar, mas eu faço Caldas Novas, que é aqui em Goiás, Caldas Novas, Teresópolis, Goiânia, Alexânia, que são cidades próximas aqui de Anápolis. Então, eu tenho unidades em todos esses lugares. Aí eu atuo em todos. Eu sou aquela que me chamou e estão indo. Estou pronta. Olha só isso aí. E quais são os serviços que você mais oferece aí na sua região? Você tem alguns nichos específicos que você atende? Tem serviços que você percebe que eles mais contratam, que é o mais seu foco hoje? Maiara, então, eu fazia só assessoria. O meu trabalho durante 2018, vamos colocar, da fundação da GB Segurança Alimentar para cá, sempre foi assessoria. No último curso de especialista, inclusive, eu comecei consultoria. E eu estou amando a parte de consultoria, de implantação de empresas. Eu estou inaugurando algumas empresas. A pessoa chega para migrar. Eu estou sonhando em montar um negócio. E é de mim. Eu sonho com a pessoa. Eu vivo com a pessoa. Então, eu estou adorando fazer esse serviço. E ajudando as pessoas a montar o sonho, a colocar o sonho em prática, realmente. Então, hoje, o meu foco, o que eu quero fazer, são pegar pessoas que estão querendo montar algum serviço de alimentação. Recentemente, eu montei uma cafeteria aqui na Anápolis. Ano passado, eu montei num hotel fazendo um restaurante. E restaurante também, sabe? Eu não tenho um nicho para falar assim, não, meu nicho é só cafeteria. Aqui, por eu estar no interior, a gente não tem muito um nicho focado. Ou assim, o meu nicho são empresas comerciais. Eu não atuo mais em industrial, em restaurantes industriais. É mais comercial. Entendi. E foi legal você ter trazido esse tipo de serviço, porque eu acredito que muita gente que está assistindo a gente desconhece que o consultor também pode ajudar o estabelecimento ou a pessoa que está querendo abrir seu próprio estabelecimento. Quando a gente pensa em consultoria, é automático. Ah, é manual, é pop, é boas práticas, é capacitação da equipe. E muita gente não sabe, né, que o consultor pode ajudar o estabelecimento em todas as etapas do processo, até quando o processo nem existe ainda, né? Quando só está aqui na cabeça do dono, do investidor, daquela pessoa que sonha em ter o seu próprio negócio na área. Então é legal você trazer esse tipo de experiência, porque mostra para quem está assistindo o quanto que a consultoria é ampla, né? O quanto que o profissional que atua como consultor, e claro, se capacita, se especializa para isso, ele consegue ter oportunidades, né? Que muitas pessoas nem imaginavam no mercado. Tem mais chances até de ter mais clientes e mais contratos, né? Sim. Hoje a minha empresa conta com consultores, com chefes de cozinha, porque assim, nós nutricionistas sozinhas também não conseguimos abraçar o mundo, né? Para a gente implantar uma empresa, para a gente criar uma empresa, para a gente viver o sonho do dono, a gente precisa de pessoas também que a gente possa contar. Porque às vezes, Mayara, eu converso com algumas nutricionistas e elas falam que não, elas são inseguras, tem medo. Nossa, Gra, como você pegou um serviço desse? Eu falo, gente, primeiro que eu sou corajosa. Eu vou, eu estudo, eu especializo, eu compro cursos e eu vou. E assim, eu sonho com a pessoa e eu me dedico ao máximo. E eu tenho a ajuda de profissionais também. A ajuda de profissionais que faz a gente crescer, né, Mayara? Porque eu lembro, eu lembro no seu curso até que assim, sozinha não dá, não vai também. E assim, eu lembro muito do Renan, do seu marido, falar, Graciele, já está na hora de você subir, já está na hora de você ficar com o olhar de dona. E não só a operação. Foi aí que abriu, abriu minha cabeça para a empresa mesmo de consultoria. Porque aí a gente fica com o olhar de empreendedor. A gente tem que ter esse olhar de empreendedor. É, nos nossos cursos a gente traz muito essa visão, né, para o consultor. Muito! Foi isso que abriu minha cabeça. Eu falo, gente, abriu a minha mente para isso. Porque eu achava que nutricionista era operação. Operação, cozinha e tal. E hoje eu não. Hoje eu faço muita operação, mas eu faço tudo, não é operação. Sabe? Igual uma implantação de uma empresa, de um serviço de alimentação, realizar o sonho de uma pessoa, são várias coisas. Muito além de operação, de boas práticas. A boas práticas é quase no término, né, Mayara? Depois que você implantou tudo, todos os serviços, você entra com boas práticas. Mas antes tem muita coisa que tem que acontecer. E isso é através de estudo, de curiosidade, né? É isso aí. A gente busca trazer nos nossos cursos, nossos conteúdos, até nas nossas lives gratuitas, essa visão do nutricionista, do profissional da área de alimentos, de que a consultoria, ela é um negócio. Você tem o seu negócio e você ajuda o cliente com o negócio dele. Então, você tem que ter essa visão, como você falou, de empreendedora. Eu tenho que sair daquela visão de funcionária e passar a ter a visão, o comportamento, a postura de uma empreendedora. Eu sou uma dona de um negócio que vou cuidar de um outro negócio. Eu tenho que olhar a minha empresa como dono, né? Eu tenho que ter aquele olhar. Que às vezes a gente, nutricionista, a gente se dedica tanto para a empresa do cliente, a gente sonha com a empresa do cliente e tal, se dedica e esquece de pensar na nossa empresa. Falar, nossa, a nossa empresa, ela também precisa crescer, ela precisa ser mais sólida. Exatamente. Exatamente. Que legal você trazer esse tema aqui para a nossa entrevista, porque é um assunto que vai abrir e despertar os olhos de muita gente, como o seu, foi Alberto Andir. Foi muito, Alberto Mayara, muito. E para todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, foi um divisor de águas, porque abriu meus olhos. Eu vi, porque assim, aqui em Goiás não tem muitas pessoas. Hoje sim, mas antes não tinha tantas empresas e tal. Então foi um abrir os olhos mesmo. E o legal é que quando a gente tem essa visão mais de empreendedor, a gente começa a enxergar mais oportunidade, não é? Nossa, amor. A gente começa a perceber o nosso potencial, aquilo que estava guardado aqui, que a gente já podia estar fazendo, já podia estar aplicando, e estava ali guardado, preso, porque a gente não tinha essa visão, esse entendimento. Que legal. E a gente enxerga oportunidades você estar num restaurante, almoçando, e você fala, é aqui. Eu lembro de uma parte do curso que o Renan fala, você tem que ser cliente do seu cliente. E que vocês sempre focam nisso. E assim, eu quando eu quero uma empresa, eu sou clientona do meu cliente. Eu vou toda semana, toda semana eu vou lá. E eu sonho, e eu vivo como cliente, para depois eu viver como consultora naquele lugar. É isso aí. E dá muito certo, porque você acaba sendo conhecida ali como cliente mesmo, você tem mais intimidade até para falar, Oi, eu sou consultora, sou sua cliente, adoro aqui, quero te ajudar. Já é uma outra conversa, já é até uma outra forma de abordagem, isso que é legal. A gente também faz muito isso aqui. A gente começa um relacionamento como cliente, e aí a consultoria se torna só uma consequência dessa relação que a gente tem com o dono. É verdade. E eu estou muito feliz hoje como consultora de alimentos. Eu sou muito feliz, eu sou realizada, de verdade. Eu amo o que eu faço. Eu achava que isso não era capaz. Quando eu estava na produção mesmo, eu achava que eu nunca iria amar aquilo, sabe? E eu vejo que tem muitas nutricionistas que às vezes largam até a profissão, largam a nutrição para ser, sabe, para trabalhar em outra área, porque pegou uma empresa e não amou o que faz. E eu falo até para os meus meninos da cozinha, meus funcionários, eu falo, gente, se você ama o que você faz, você faz bem feito. Agora, quando você não gosta do que você faz, não adianta você ganhar dinheiro, porque você não faz o bem feito. Então, hoje, eu literalmente, eu amo o que eu faço. Então, assim, eu dedico ao máximo, eu sonho, eu, sabe, eu tento implantar tudo, eu tento realizar todos os desejos que estão aqui dentro do meu coração. Ai, que legal. E não tem preço, né? Não tem preço. Essa realização profissional, é realmente, eu acho que, o que todo profissional sonha, se formar, atuar na área que se formou e ser feliz, ser pleno, ser realizado com aquilo que faz, não tem preço. Maiara, hoje, aqui em Anápolis, nutricionistas me contratam, é muito engraçado, nutricionistas, igual, eu tenho algumas empresas que são de nutricionistas, mas elas odeiam esse tipo de trabalho, gravem aqui, porque você vai fazer para mim. Entendeu? Ou elas são contratadas até para fazer esse serviço, mas elas me ligam, graças, pelo amor de Deus, me socorre, porque eu não estou conseguindo, vem me ajudar, e que você tem uma outra visão, às vezes, do serviço. Então, é realmente amar o que faz. Eu vejo, porque você, eu sei que você ama o que você faz, porque você fala com um brilho nos olhos, né? Da parte de consultoria de alimentos. Realmente. E nos traz realmente essa sensação, né? De realização. A gente passa isso no jeito que fala, no jeito que olha, no jeito que ensina, no jeito que está ali com a equipe. Enfim, é você se sentir pleno, realmente realizado com o que você está trabalhando, e aí o salário, o pagamento, é uma consequência. Não passa a ser mais o primeiro objetivo daquele trabalho. né? Isso é muito gratificante, realmente. E eu fico muito, muito, muito feliz de saber que a gente pode contribuir para essa sua realização profissional. Você não tem ideia como isso significa para mim, para o Renan, para a nossa equipe, porque a gente está aqui para isso. Quando a gente vê uma consultora que fala da transformação e tem esse amor, é como se você estivesse me dando um presente hoje nessa entrevista, sabe? Porque realmente faz valer a pena tudo o que a gente está fazendo. Não, e foi mesmo, foi transformador mesmo. A parte de, a primeira, a primeira imersão, ela é mais prática e tal, e como eu já tinha muitos anos, ela me abriu meus olhos. Chegou na especialista, eu falei, pronto, é isso, vamos lá. Elas se complementam muito, te dão uma linha de trabalho muito legal, muito bem definida, você consegue aplicar do começo ao fim. Você, por exemplo, que está trabalhando com o início de um negócio, você sabe realizar o processo inteiro. Sei, desde a parte estrutural. As planilhas que eu uso, especialista. É isso aí. O início, que é todo o planejamento, aquela definição de conceito, cardápio, público, localização, tudo aquilo, até entregar o prato na mesa do cliente, você tem toda a bagagem. Isso é muito legal. Sim. E eu quero abrir muitos serviços de alimentação aqui, por aqui, por Goiás ainda. Não só em Anápolis, nós vamos abrir muitos serviços de alimentação. É isso aí. Vão ser referência aí, hein? Vamos, vamos. E falando nisso, se alguém quiser seguir o seu trabalho, se alguém quiser conhecer a sua empresa, por onde que te encontra? Quais são suas redes sociais? Então, meu Instagram é arroba gbsegurancaalimentar, gbsegurancaalimentar, e tem no Facebook também, é o mesmo, gbsegurancaalimentar. Legal. Vou deixar aqui embaixo para a galera poder te seguir, curtir, acompanhar o seu trabalho também, tá? Ótimo, Mayara. Muito obrigada. E eu quero saber o que mudou na sua carreira depois que você falou sou consultora de alimentos, sobe numa empresa, é isso que eu quero, é aqui que eu estou feliz. O que mudou? Tem um antes e um depois, assim, que te marca? Tem, Mayara, tem um antes e um depois. Eu, eu vou te contar uma história, não sei nem se dá para contar. Pode, vivia muito com uma operação e eu fui numa reunião um dia de um cliente meu que é uma multinacional topíssima que eu não vou falar o nome e foi lá em Goiânia, inclusive, foram várias nutricionistas e eu fui com um jaleco horroroso, encardido, sabe? Aquele, porque eu me achava assim, eu me achava operação, eu me achava e nesse dia, no outro dia, o meu gerente da minha loja de Anápolis, ele chegou para mim e falou assim, Gra, o que você está querendo dizer desse jeito? Porque eu sei que você é boa no que você faz, eu sei que você, que você tem várias empresas, eu sei que você tem conhecimento, mas o seu, o seu vestir não está condizendo a isso. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, eu tenho que me ver como uma consultora realmente, eu tenho que me ver como uma empresária. Então, desde o meu vestido, o meu olhar, eu tenho que ser assim. Então, isso foi um divisor de águas. Foi quando, logo depois, eu fui fazer o curso do especialista em São Paulo. Isso foi em outubro, o especialista foi em novembro de 2019. Então, assim, eu, essa foi, eu falei, não, não quero mais, sabe, ser, ai, aquela, eu tenho que estar com o jalequinho feio, porque eu achava que era assim. Eu não podia mostrar que eu estava bem. E hoje não, hoje eu me vejo consultora de alimentos. Eu sei que eu posso estar bem. Olha só, que legal. E para a gente encerrar esse nosso bate-papo, Grail, eu queria que você desse uma dica ou deixasse uma mensagem para quem está te assistindo, que descobriu tantas coisas que pode fazer como consultora aqui com você, e que essa sua dica, essa sua mensagem possa inspirar essa pessoa, impulsionar essa pessoa a também atuar como consultor ou continuar investindo na carreira de consultor e realmente sentir realizado também com a consultoria. Gente, vivam os sonhos dos clientes de vocês. Desde a operação, vivam os sonhos deles, conversam com eles, queiram saber o que eles querem do serviço de vocês, porque para vocês entregarem o melhor, porque às vezes a gente acha que está fazendo o suficiente e o suficiente não é o melhor. Quando a gente é o melhor, a gente é muito bom no que a gente faz, as pessoas indicam a gente, a gente não precisa de divulgação, as pessoas indicam a gente, por quê? Porque a gente faz o melhor de nós. Essa é a minha mensagem que eu deixo para as meninas, porque fazer o melhor mesmo, dedicar totalmente, fazer cursos, fazer, sabe, aprender, estudar, para entregar o melhor para o cliente. É isso aí, Gra deixou aqui o seu recado, a sua mensagem, fiquei muito feliz de poder falar com você, faz um tempinho que a gente não se falava, e de ver todo esse seu crescimento, que você está atuando, que em meio à pandemia você está atuando como consultora, que você está aí trabalhando, está aí arregaçando as mangas, ajudando seus clientes, apoiando seus clientes num momento como esse, em que muitos ficaram sem norte, ter uma consultora do lado faz muita diferença, e eu tenho certeza que você tem apoiado muita gente aí também, eu fico muito feliz de ter você aqui no canal, é um prazer falar com você sempre, sempre é um prazer. Ai, que bom, Maiara, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, tá bom? Muito obrigada. Gente, vale a pena, vale a pena. Então é isso, pessoal, quero agradecer a sua presença também aqui assistindo a nossa entrevista, as redes sociais da Grae estão aqui embaixo para vocês seguirem, para vocês acompanharem, curtirem, se ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para ela, pode deixar aqui embaixo do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, curtir, compartilhar, sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso canal Consola de Alimentos. Graças! Se vocês forem de Goiás, vem aqui, vem aqui a Nápoles me conhecer, vamos combinar o encontro para a gente conversar presencialmente. É isso aí! Obrigada, viu? Pela presença aqui no nosso canal. Muito obrigada. Sucesso para você, viu? Obrigada, um beijo. Quero ouvir contar mais as suas conquistas aí, viu? Tá bom, beijo. Beijo! Tchau! Tchau, tchau!